Fala galerinha do Facebook e de todas as redes sociais O que rola agora é só essa polêmica sobre esse refrigerante Aí isso é um preconceito muito grande Aí a gente vai tirar essa prova agora Se ele é do jeito que o povo tá falando Vai provar Marquinhos? Vou agora Vai tirar essa conclusão mesmo? Vou tirar a dúvida agora Tira aí Marquinhos Eu conheço o Marquinhos é homem O Marquinhos é homem de verdade Isso é homem Tá sentindo alguma coisa Marquinhos? Bebe outro gole pra ver uma coisa aí E aí, sentiu alguma coisa? Não, não senti não Não, não senti nadinho Não, bicho E me fala aí o que foi que aconteceu Depois que tu tomou o refrigerante Que eu conheci tu foi macho E aí? Moiolou, tá macho O que foi que deu aí? Gil, depois que eu bebi Eu não tô sentindo diferença nenhuma Mãe Tchau, tchau.